Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Anderson. Bom, esse aqui é só um vídeo, é mais uma vídeo-aula, bem dizendo, né? Sobre cálculo de resistores. O que aconteceu? Um colega me pediu um carregadorzinho simples para carregar bateria de níquel câmbio, mas com corrente de um máximo até 1A, né? E eu queria que esse carregador usasse fonte de celular, né? Você tem fonte celular de 1,5A, 2V aí, mas na verdade qualquer fonte serve aqui, né? Então, como vocês podem ver aqui, se eu jogar aqui 5V, ainda vou ter o Ampere aqui, né? Aqui eu estou usando o LM358, né? Como regulador, né? Para ele ter um feedback aqui. Isso aqui na verdade é uma carga ativa, né? Aqui um resistor só para dar uma atenção de referência e aqui os resistores. No caso, o que acontece? Eu não tinha um resistor adequado. Vamos fazer um... Espera aí. Vou dar um novo aqui. O ideal aqui mesmo... O certo aqui seria o resistor de 1 Ohm por 1 Watt. Então, tá vendo? Com o resistor de 1 Ohm por 1 Watt, eu tenho um Ampere máximo aqui, né? Aqui eu consegui regular a corrente. Vai até explodir. Aqui na verdade tem que estar... 1 Watt está em cima. Tem que ser pelo menos 2 Watt aqui, né? 2 Watt, se eu troquei certo. 2 Watt. Então, agora sim. Para 2 Watt eu tenho... Tá vendo? Eu estou dissipando 1 Watt de potência aqui, então o meu resistor é de 2 Watt, então ele está aguentando. Bom, só que eu não tinha um resistor de 1 Ohm por 1 Watt, né? Eu tenho resistores de 1 Ohm, mas por 0,25. Mas, pô, mas 1 Ohm por 0,25 não adianta, né? E se eu ligar em paralelo os resistores de 1 Ohm por 0,25, vai alterar minha resistência. Então, eu tinha que encontrar... Eu tive que encontrar um resistor equivalente. E aí, eu cheguei nessas fórmulas aqui, ó. Pode ir aqui no projeto aqui, ó. Ops, aqui eu... Vamos fazer um Ctrl Z aqui. Então, aqui, ó. Tá vendo? 1 Aper. Então, eu tive que... Pelas minhas contas, são 5 resistores de 5 Ohms. E... Aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, eu tenho um resistor a mais, né? Então, 4 resistores vai dar 1 Watt. Mais um resistor, vai dar 1,25 Watt, né? Mas, Anderson, como que você chegou nesse valor aqui? Eu vou mostrar. Bom, aqui é a famosa lei de Ohm, né? U igual a R vezes I, né? A potência. A potência é igual a U vezes I. O resistor equivalente. Ah, aqui tá errado, ó. Deixa eu... Não tem esse mais um aqui. Na verdade, deixa eu... Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, ó. OpsPaint. Só pra não confundir vocês, tá? OpsPaint. Acho que é esse cara. É esse cara mesmo. Aqui não tem. Pronto. Então, vamos... Fichar. E reabrir. Bom, o resistor equivalente vai ser a quantidade de resistores vezes o R. Isso aqui é o que eu pulei, tá? Na verdade, essa forma vem primeiro aqui, ó. Então, a quantidade de resistor vai ser a potência calculada dividida pela potência do resistor mais 1, tá? Então, aí sim. Daqui nós vamos ter a quantidade de resistores que vai vir pra cá, né? Então, a quantidade de resistores vezes o R. E aqui o resistor equivalente, né? Aqui, na verdade, é só pra você fazer uma verificação se... Esse cálculo tem que te dar o valor do resistor aqui, né? Então, vamos aqui, ó. Aí nós temos que habilitar algumas coisas, tá? Então, no caso, eu quero trabalhar com 1 volt. O meu resistor, eu não sei qual vai ser a resistência. Mas, por padrão, eu sei que os resistores, por padrão, todos eles são 0,25, a maioria, né? E eu quero a corrente de 1 ohm. Então, eu vou habilitar 3 valores aqui. Então, eu vou trabalhar com 1 volt. A potência dos resistores são 0,25, mas aí vocês pegam o datachete de vocês, né? No caso vocês tirarem. E eu quero trabalhar com 1 ampere. Bom, o U igual a R vezes I, né? Então, aqui nós vamos ter aqui 1 vai ser igual a R vezes I. Então, como aqui o I tá multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, readecuando, né? Então, R vai ser igual a 1 dividido por 1, que vai dar 1 mesmo. Então, o meu resistor vai ser de 1 ohm, tá? A potência, que é U vezes I. Então, a minha tensão é de 5, ou... A minha tensão é de 1 volt. E a minha corrente de 1 ampere. 1 vezes 1 vai dar 1 watt. A quantidade de resistores, que vai ser igual a potência, né? No caso aqui, a potência é 1 watt. Dividei sobre a potência do resistor. Aqui no caso é 0,25, né? Mais 1. Então, 1 sobre 0,25 mais 1. 1 dividido por 0,25 dá 4. 4 mais 1. A quantidade de resistores vai ser igual a 5. Beleza. Aqui eu achei a quantidade de resistores. Mas e a resistência deles? Então, a resistência equivalente vai ser igual a quantidade de resistores vezes o R. No caso, 5 vezes 1. Vai dar 5, né? 5 ohms. Entenderam? E aí, foi aí que eu cheguei nesse valor aqui. Mas aqui só pra gente... Eu fiz uma... Eu montei um Excel. Eu vou deixar disponível pra vocês, tá? Aqui fazendo as mesmas... As mesmas... As mesmas contas, né? Então, eu vou trabalhar com 1 volt. Só pra vocês verem como funciona. A corrente em amperes, também eu quero 1 ampere. Né? E a potência do resistor é 0,25. Então, fazendo os cálculos aqui, né? Então, o resistor calculado vai ser de 1 ohm. A potência calculada vai ser de 1 watt, né? A quantidade de resistores vai ser 5. E o resistor equivalente vai... É que calhou de... É que coincidiu aqui, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trocar aqui, ó. Vamos pegar aqui e vamos jogar 5 volts. Olha só. Então, pra 5 volts. A quantidade de resistores vai ser de 21 ohms. E o resistor equivalente vai ser de 105. Vamos pôr a prova aí. Eu tô aqui como eu tava especificando, né? Então, aqui, ó. Pra 1 volt e 1 ohm, dá 1 ampere. Isso aqui é 0,25 watts. Explodiu. Perceberam? Esse resistor é de 0,25, mas a potência aqui é de 1 watt. 4 vezes a potência, tá sendo explicado. O resistor queimou. Mas aqui, ó. Usando os 5 resistores... O cálculo, né? Os 5 resistores... Vamos lá. Pra 1 volt. O resistor equivalente vai ser... São 5 resistores... São 5... Ó, ó. São 5 resistores... De 5 ohms. 1, 2, 3, 4, 5. 5 resistores de 5 ohms. Ó lá. Então, eu tenho... Pra 1 volt. Tem 1 ampere. Tranquilo. E isso aí que é uma resistor. Beleza. Aí, vamos supor que eu tenho... Eu quero pra 5... Fazer a conta com 5 volts de entrada. Então, a quantidade de resistores, ó lá. Serão 21 resistores de 0,25... Não, no caso, são... São 21 resistores de 0,25. E o valor de 105 ohms. Então... Aqui. Se eu jogar aqui 5 volts... Então, pra 5 volts, eu quero uma carga de 1 ampere. Ó lá. Ó lá. São 21 resistores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não, não, não. Bom, tem 21 aqui. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Aqui, então... Achei os resistores em paralelo equivalente pra eu ter uma carga de 1 ampere. Óbvio que são resistores iguais, né? Aí, pra restore de valores diferentes, você tem que fazer as contas, né? Jogar os valores lá manualmente. Bom. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Não sei se essa é a dúvida de muitos. Pelo menos, eu tive essa dificuldade aí. Então, acabei chegando nessas fórmulas aqui. Bom, eu vou disponibilizar o vídeo. O vídeo, né? O vídeo. O Excel, pra vocês poderem fazer o download aí. E facilitar a vida de vocês. Tá certo? Abraços. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.